Fala galerinha, beleza? Então, pois bem, neste vídeo aqui eu vou trazer aqui um tutorial do desenho, né, finalmente, faz tempo que eu não trago o tutorial, de como desenhar o Batman, mas não o Batman, o Batmanado normalmente, é o Batman Batmanado Comics. Muito bem, para vocês que não sabem o que é comics, eu explico isso em um outro vídeo, tá, lol? Muito bem, vocês estão vendo aqui que eu já fiz um sketch, né, do desenho, e como é que nós vamos fazer ele? É, vou aqui, né, já tô aqui na camada, muito bem, vamos começar aqui, é, eu, eu não sei vocês, tá, mas eu acho que é questão de gosto. Sempre começar por essa parte daqui, ó, eu sempre começo por essa parte, tá, não sei se vocês fazem também, sei lá, eu gosto de começar por aqui, aí depois eu vou seguindo essa reta daqui, ó. Bom, peraí que eu vou tirar isso daqui, já para não incomodar. Pronto. É, deixa eu tirar aqui o índice das camadas. Muito bem, pronto, já tenho a... Aí daqui o que eu vou fazer? É, vou traçando aqui, bem para o queixo. Podem exagerar, viu, não tenham medo de exagerar não, porque aqui é comics. E também podem errar do jeito que vocês quiserem, porque além de vocês, isso daqui ser só um sketch, vocês poderem apagar a hora que vocês quiserem. Vocês também estão no mundo digital, né, depende se você tá fazendo desenho na mesa ou no papel, mas as dicas que eu vou dar aqui servem para a mesa e para o papel, tá, não se limitem a isso. A gente já vai fazer aqui as orelhas dele. Vamos tentar deixá-las um pouco mais aproximadas, né. Aqui. Pronto. Aqui a gente já faz a cabeça dele, a outra orelha aqui. Vamos deixar aqui em cima, ó, para poder a gente medir direitinho. E graças a nossa amiga perspectiva, não vai estar do mesmo tamanho. Mas não vamos apagar os erros agora, tá, vamos deixar para fazer isso depois. Lembrando que eu não quero também fazer com que o vídeo fique com mais do que 10 minutos, tá. Vai ser o tempo máximo, senão não vai dar para fazer o upload no YouTube e não vai adiantar muita coisa. Pois bem, agora nós vamos aqui, ó, fazer aqui o olho dele. Sempre fazendo o mais fechado possível, mas também não é aquela coisa estranha, né. Tem que ser viável. Mas eu acho que tá muito, muito, como é que fala? Muito longe um do outro. Então vamos saber aqui mais perto. Como disse, já tá bom. E aí, agora tá bom. Fazemos aqui o olho dele, normal. O outro olho, entendemos. Pronto. Aqui no nariz, a gente vai tentá-lo. Então é importante você fazer essas dobras aqui, né, que aí já fica mais fácil. Fazemos aqui a dobra. E aí você pode ver que não tá retinho, né. Aí pronto, já encontrei aqui o ponto onde tá reto. Eu vou fazer essa máscara dele aqui. Se você perceber aí no Batman, eu vou botar uma imagem aí pra vocês verem. O Batman, ele tem esse negócio aqui, ó. Não sei o que é isso. Esse negocinho da máscara, né, esse corte, sei lá. Ele tem, ó. E é isso. Agora nós fazemos aqui a mãozinha típica. Ele é do nariz dele. Sem se preocupar com o que tá errado, livremente, tá? Não se limitem. Fazendo uma bocinha também. Já temos aqui o esboço do esboço. Agora o que nós vamos fazer? Apertando B, eu tô usando My Punch. Não porque eu não tenho outros, tá? Eu tô usando My Punch por causa que eu acho que ele tem esse brush aqui que eu tô usando. Ele é melhor do que o do Photoshop ou do Puntosai. E eu uso My Punch pra fazer os esquetes, né? Mas isso vai pelo gosto de cada um, tá? Nós vamos consultar agora os erros de antes. Apertando B do teclado, vai aparecer aqui esse negócio alterar com certo. Aí você escolhe aqui o que você quer. Aí eu já aperto B e já vou direto aqui pra borracha pra poder apagar os erros. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma consertada nessa parte aqui que tá meio tosca. E pronto. Vamos pegar aqui o pincel. Brush, como a gente faz. Ainda tá meio estranho. Então vamos pegar aqui, B, escolhe o brush e faz. Pronto. E fazemos aqui essas dobras. Muito bem. Então tá aí, né? O sketch do nosso Batman. Sketch, sketch. Sei lá. Tá aqui o sketch do nosso Batman. Deixa eu colocar aqui a outra formada. Então tá aqui o sketch do Batman. Tomei esqueci desse detalhe de cá, né? Pega aqui, ó. Vocês podem fazer isso daqui pra hora da finalização, né? Aí coloca aqui, ó. Vai ficar muito legal. Beleza. Então, tá aí, né, galera? O nosso Batman. O sketch dele, pelo menos. Do nosso Batman. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, uma nova sessão de comics. Aí vocês comentam aí abaixo o próximo personagem que vocês querem que eu desenhe em comics. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falou!